PENSO O Brasil está à beira de um plebiscito para a legalização do aborto e agora, mais do que nunca, precisamos expor os fatos para conscientizar o povo. Esse possível plebiscito é liderado por um português pró-abortista que está assumindo o Ministério da Saúde. José Gomes Temporão alega ter se inspirado num plebiscito português que liberou o aborto para até 10 semanas de gravidez. Antes de mais nada, saiba que com 10 semanas de gravidez, o bebê já está completo, seus órgãos já funcionam e ele já responde a estímulos, tem expressões faciais e partes do corpo sensibilizador. O coração nunca baterá tão rápido quanto neste período. A única diferença entre um óvulo fecundado e você é tempo e nutrição. Não importa se o aborto é realizado com 9 meses, 3 semanas ou com um dia de vida, em qualquer campo da ciência já é aceito que a vida de um ser humano se inicia no momento em que o óvulo é fecundado. E este ser, a partir deste momento, segue uma trajetória única, com características únicas pré-determinadas pelas inúmeras combinações genéticas vindas dos pais. Atualmente, há no mínimo 6 tipos diferentes de métodos contraceptivos com a função de prevenir a gravidez, impedindo a fecundação do óvulo. Mesmo as pessoas mais carentes de educação no Brasil têm no mínimo acesso a um destes tipos de prevenção e têm conhecimento dos riscos ao não se prevenir. Mas a carência educacional não vem ao caso. Com os países que liberaram o aborto, a porcentagem de abortos em famílias de classe média alta é superior que as de classe baixa. No mundo, anualmente, 130 milhões de mulheres ficam grávidas, das quais aproximadamente 46 milhões realizam abortos. Já no Brasil, se for legalizado, ou como os pró-escolha gostam de dizer, se a descriminalização for aceita, a projeção é que dos 200 mil passem para 3 milhões de abortos criminosos no Brasil por ano. Qual é o seu argumento? Estupro? Risco de vida da mãe? Os casos de estupro são menos de 1% e os de risco de vida chegam apenas a 6%. E nestes casos, a Constituição brasileira já autorizou aborto. Não tem o que liberar. Mais de 93% dos abortos acontecem pelas famosas questões sociais. E nessas se inclui o comodismo, falta de prevenção, covardia, promiscuidade e pressão, tanto familiar quanto profissional. E ainda dizem que a mulher sofre hoje de traumas psicológicos e problemas de saúde por causa das clínicas clandestinas. Isso é tão inverídico quanto dizer que o feto não é um ser humano. O sofrimento existe, mas a causa não é a clandestinidade. Falando nisso, a liberação do aborto não diminuiu a existência de clínicas clandestinas. Muito pelo contrário. Apesar de algumas se tornarem legais, o surgimento das clínicas clandestinas aumentou exponencialmente nos países em que foi liberado. E nesses países, 70% das mulheres dizem que não fariam aborto se esse fosse proibido pelo governo. O governo destes países simplesmente tiveram que substituir maternidades por clínicas de aborto. Infelizmente, para cada método contraceptivo citado, existe um método de exterminação correspondente. E não importa qual seja o método utilizado, ele trará consequências físicas e psicológicas para a mãe que o adotar. Dentre as consequências psicológicas, as mais comuns são a culpa, distúrbios nervosos, distúrbio no sono, remorso de ter abortado e ter a necessidade de tratamento com medicamentos psicotrópicos. Já as consequências físicas são a esterilidade, aumento dos riscos de câncer de mama, extração do útero, hemorragia aguda, convulsão. E vale a pena lembrar que a taxa de suicídio aumenta em mil por cento nas adolescentes que realizam um aborto. Muitas mulheres alegam que esse assunto é exclusivamente feminino e que as pessoas que não pertencem a esta classe não têm o direito de julgá-las, pois nunca passarão pelo que elas poderão passar. Falando em direito, ninguém tem direito absoluto sobre si, quanto mais sobre a vida de outro. Tanto o suicídio quanto o assassinato são crimes perante a sociedade. E quem te disse que o óvulo fecundado é prolongamento do corpo da mulher? Mesmo que a mulher ache que tem o direito sobre o seu corpo, está se esquecendo que o bebê que está dentro dela tem 50% de chance de ser uma mulher, e essa não teria o mesmo direito? O principal e mais absoluto de todos os direitos existentes no mundo é o direito de existir. Todos os demais direitos são decorrentes do direito que tem o homem de nascer. Mas se esse direito realmente existe, será que um assaltante, estuprador ou um pedófilo não teria o mesmo direito de não ser julgado por outro que não seja da mesma classe? Aliás, observando o contraste do ato repugnante da pedofilia com o aborto, podemos dizer que ambos cometem um crime pavoroso, mas um comete um abuso sexual a um ser defensível e o outro mata a um ser indefeso. Que conceitos são esses? O que te choca? Nem se somarmos as maiores atrocidades já criadas ou sofridas pelo homem, resultarão ao número assustador de 804 milhões de mortos provindos do aborto legalizado. E não adianta falar que é apenas uma questão religiosa porque não é. E apesar do ato ser definitivamente pecado na Bíblia, 38% das mulheres que realizam o aborto se dizem protestantes, 31% católicas, 1,3% judias, 18% evangélicas e apenas 24% não tem religião. Portanto, essa é uma questão mundial de conscientização para todas as mulheres, inclusive as religiosas. Pense, atualmente o apartheid racial está aparentemente acabado, mas apesar de tudo, ainda vivemos em um constante apartheid mundial, dos países do norte com os países do sul. Nos países ditos desenvolvidos, são realizados aproximadamente 20% dos abortos e nos subdesenvolvidos, 80%. Há novamente uma questão de superioridade que precisamos entender. Tudo aquilo que repudiamos na história está acontecendo novamente de forma sutil. A seleção de raça, o super-homem e a eliminação dos deficientes estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Para cada um bebê branco morto, três bebês negros morrem. Nunca os negros foram tão exterminados quanto atualmente com o aborto. Os bebês já viraram mercadoria e a tabela de preço já foi estipulada. Se o bebê for abortado com até 24 semanas, por exemplo, vale 130 dólares. Já no primeiro trimestre, com até 12 semanas, 260 dólares. Já nos casos de aborto espontâneo, onde o crânio ainda não foi esmagado pelo médico, valem 280 dólares. Preste atenção também na indústria de importação, exportação e venda de fetos humanos, que desde 2003 está atuando no mercado. A mãe que aborta um filho não somente está cometendo um assassinato, mas também financiando o mercado negro, dando seu filho para companhias e pessoas que têm diferentes tipos de interesse. Os principais são interessados em transplantes de tecidos vivos, comerciantes de tecidos humanos, grupos de pesquisa com embriões humanos, defensores da inseminação artificial, fabricantes de produtos utilizados nos abortos, indústria de cosméticos, restaurantes e até mesmo governo. Ou você acha que não terá nenhum aumento de impostos para oferecer esse serviço de graça? Pense, a explosão demográfica é apenas uma faceta para justificar as intervenções externas e em assuntos internos e criar-se um estado mundial onde a globalização é apenas uma etapa do processo de domínio do mundo. Mas, se a redução populacional realmente significasse prosperidade, o Brasil deveria ser o mais rico do mundo, pois tivemos a proeza de reduzir 50% de fertilidade em apenas 20 anos. Felizes as mulheres pró-escolha de hoje. Elas deveriam agradecer a seus pais e responsáveis por não terem sido defensores e praticantes do aborto, mas muitas delas sentem-se aliviadas com a possibilidade de realizá-lo. Sabe por quê? Porque simplesmente não veem o seu filho morto. Mas não se esqueçam de que, neste caso, o que os olhos não veem, o coração sente e sentirá para o resto da vida. A legalização do aborto nada resolve, pois ela não é a causa, mas a consequência de um fenômeno social. O que deveríamos fazer não é matar um ser humano inocente, mas sim exigir o mínimo de condições para criá-lo. Necessidade como casa, comida, educação, saneamento básico e, principalmente, assistência médica, devem ser um direito e não um privilégio. O problema é mais em cima e não adianta matar o mal pela raiz. A partir de hoje, a linha está traçada. Você nunca poderá alegar que não sabia de nada. E saiba que, enquanto assistia esse filme, 187 bebês foram mortos, numa incrível média de um bebê a cada 3.2 segundos. Não colabore para incluir o Brasil nesse genocídio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.